E é isso aí galera, em Caxias, 19 horas, hoje é dia 31 de 5 de 2012, primeiro buraco cavernoso aqui na FBF desse fatídico ano de 2012, que esperamos o mundo não acabe e continue rodando. Vocês sejam muito bem-vindos ao Buraco Cavernoso, um programa sobre a vida, o universo e tudo mais. E hoje a gente tá aqui com o meu camarada, uhul, André de Oliveira. Fala. André de Oliveira. André, acho que você é o cara mais indicado pra se apresentar, né? Se apresenta aí pra gente, cara. Você tá naquela câmera ali agora. Ah, legal. Bom, sou André de Oliveira, caixense, 42 anos, produtor cultural, várias ações aí na cultura, mexo, experimento tudo, na verdade, não mexo com tudo não. Artista plástico. É, experimento arte plástica, poesia, música e outras coisas mais, produção cultural e política, né? É um pouquinho, na minha praia também, política e ação de articulação. Desculpa, deixa eu arrumar aqui que tá fazendo um vento aqui no teu microfone. Aí, isso. Não melhorou muito não, vamos lá. Mais ou menos isso, né? E hoje, blogueiro também. Pô, mais ou menos isso. Bom, eu posso falar então o que eu acho do André? Eu vou falar o que eu acho do André aqui, ó. Pera aí, deixa eu achar a câmera certa aqui. Aí, nosso plano aberto. Ah, pera aí, antes de tudo, antes de falar o que eu acho do André, né? Antes disso, eu quero primeiro apresentar o programa, né? Pô, amigo Felipe, Michel Felipe tá ali na câmera, ó, dando uma força. Amigo Henriquinho, Henrique de Sá, que também deu uma força aqui na montagem hoje. Tamo junto, Zé, amigo Zé. Tamo junto fazendo aqui, é o amigo Zé. É o camarada da Revolut V. E essa é a grande novidade que a gente tem aqui pro ano de 2012, meu camarada André de Oliveira. Antes da gente começar a bater o nosso papo sobre vossa pessoa, apresentar a Revolut V, que em 2012 tá chegando aí, que é a televisão aqui do projeto Revolut, da FEBF, né? FEBF, que é o campus da UERJ aqui em Caxias, ao qual faço geografia, tenho muito orgulho, adoro esse lugar. E ela, em 2012, tá chegando com tudo. A gente tá terminando aqui o nosso estúdio. A professora Liliane Leroux tá na coordenação geral do projeto agora. E o professor Henrique Sobreira, claro, que é o mentor dessa história toda, que é o cara que botou isso tudo pra funcionar. Muito obrigado a vocês dois, por poder dos apoios, por todas as forças. Muito bacana. Obrigado mesmo. Agradecer à direção da FEBF, que tem dado um bom apoio também. À estudantada que chega junto, a galera, mais uma vez, o Henrique, o Felipe, o Zé, a Lúcia, que tá lá no estúdio agora fazendo testes, ao Flávio, né? E, enfim. Em 2012, a Revolut V vai tá aí online, né? Com o estúdio funcionando. Quem tiver interessado em, sei lá, ah, eu tô interessado em fazer um programa de WebTV, pô, chega aí, vamos conversar com a gente, a gente faz junto e tal, vai ser bacana. Tem um estúdio de WebTV aqui, popular, vamos dizer assim. É livre. Então, se você tiver uma ideia genial, ou uma ideia estúpida, venha com a gente fazer WebTV. Beleza? Vai ser transmitido online, direto? Vai ser tudo transmitido online, né? Vai ter programa gravado, vai ter programa também ao vivo. O importante é que tudo isso vai tá numa plataforma Web. O importante é que tudo isso vai tá numa plataforma Web, que as pessoas vão poder acessar, enfim. E não só acessar, mas acho que também fazer, né? Também se apoderar. Acho que isso que a molecada, que a gente espera que a rapaziada faça, né? Se apodere da WebTV. É TV de laje, porque é TV... É porque do povo parece clichê, né? Mas é, sabe? É sentido que... É do povo. É a nossa TV, né? É a nossa TV. É a nossa TV. É a nossa TV. Sem querer parecer clichê, mas sendo um clichê, é a TV do povo. Porque é de laje. Né? Bom, eu vou falar o que eu acho do André de Oliveira. Eu acho o André de Oliveira, esse cara doidão que vocês tão vendo aqui, um cara da arte. Eu te conheci, você já fazia parte do seu partido, já tava no partido que você faz parte. Mas eu lembro que você também já tinha vivido numa comunidade alternativa, no centro do país, né? Sim, em vários locais. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas. Eu lembro dessa história. Sim, foi um momento de busca, né? De busca interior, de busca de uma coisa diferente. Então, foi um momento que eu saí pro interior do Brasil, pro meu interior também, né? Num mundo mais diferente. Eu lembro que na época da Eco 92, eu tava no Mato Grosso, sem televisão, sem luz, sem nada. Eu vi nada que tava acontecendo. Mas foi interessante. Um momento muito bom. Sério? Quer dizer, a gente tá falando de Rio Mais 20 agora, o mundo girando e se acabando. E há 20 anos atrás, tu tava se formando lá no interior do... Ah, uma formação, né, cara? Essa gente se forma, né? Forma caráter, forma conceitos. No meio do Mato Grosso. No meio do Mato Grosso. Eu lembro que você é artista plástico, eu já vi trabalhos seus, vários que eu gostei, aqueles das gaiolas, que eu gostei muito, né? Eu sou um artista plástico, sou um experimentador. Bom. Né? Eu não tenho tempo, assim, de me dedicar a fazer artes plásticas, né? Atualmente. Gosto muito. É uma forma de eu experimentar um pouco da minha inquietude, ansiedade, entendeu? E artes plásticas é um momento que consigo, consigo às vezes, colocar isso. Atualmente, sim, eu não consigo, não estou produzindo. Eu produzo quando tem alguma exposição, eu sou convidado para alguma exposição. É, atualmente você é um homem político. É, atualmente sou político. Que é o que a gente vai falar bastante, hoje eu espero. Mas atualmente eu sinto isso. E é duro quando a gente fica mais para o lado, não sei se tecnicista, é, talvez seja só uma boa palavra, né? É mais chato quando a gente fica mais tecnólogo, mais tecnocrata, né? Porque a política tem uma tecnocracia nela, nesse sentido. E aí acaba largando a partidão. A política te requer muito tempo, né? Toma teu tempo, teu espaço, te invade e você, daqui a pouco, está no meio de uma roda que você não consegue sair, assim, tão fácil, né? Para produzir arte. Agora, atualmente, eu só produzo sob pressão. Tenho uma exposição, sou convidado. Eu lembro que na última que eu fui convidado, fui do Imaginário, na galeria do Raimundo, quando ele me convidou, eu, no dia anterior de entregar o trabalho, eu fui para o Saara, para me ter ideia, para mim, o que eu ia fazer. Aí saí comprando coisa que eu cheguei em casa, eu montei um trabalho. Então, atualmente, eu faço o trabalho assim. Sob pressão. Sob pressão. E que, na maioria das vezes, não sai nada legal, mas a gente vai fazendo. Pelo menos faz, né? É. Tá, legal. O legal também é subjetivo pra caralho. Eu acho que você está meio nervoso, meu amigo André. Não. Eu acho que você está meio nervoso. É o seguinte. Tranquilo. A gente tem um quadro aqui no Buraco Cavernoso, que é o quadro entrevistado busca a cerveja. Só que hoje eu estou, tá vendo? Meio resfriado. Se soubesse te entrar com o vinho. É, então a gente fez uma adaptação. A gente vai chamar agora o quadro entrevistado busca a cachaça. Né? Só que é o seguinte, a gente tem... É porque é o seguinte, cara. O bicho da bagunça vive naquele CA ali. Aquele CA que você está vendo ali, todo colorido, todo pintado, todo cagado. Tô, tô vendo. A gente, o bicho da bagunça mora ali. Então, você tem um pedaço de carne seca no bolso aí, por acaso? Não, né? Carne seca. É, um pedaço de carne, assim... Não, porque é o seguinte, ele é meio... Você tem que jogar um negócio pra ele comer quando você entra ali, entendeu? Senão ele vai querer te perturbar. Ah, você diz dinheiro? Não, não. Um pedaço de carne seca. Um pedaço de carne podre mesmo, sabe? Porque o bicho, ele gosta de comer carne. Só isso ele vai querer te perturbar ali. Vai ser foda, cara. Então, você faz o seguinte. Fala pra ele que, pô... Pode botar na conta que eu já vou falar com ele lá. Mas você pode entrar ali. Mas ele vai te perturbar. Você sai dele. E aí você traz a cachaça pra nós. Quer cachaça mesmo? É, pô. Tá ali em cima da mesa. Tá em cima da mesa ali, cara. Tá em cima da mesa ali. Então é isso, gente. Deixa eu achar aqui. Vou falar um pouquinho mais pra vocês da Revolut V. Revolut V é um projeto que vai estar pintando esse ano. E o Buraco Avernoso é, orgulhosamente, parte integrante desse projeto. Mais uma vez, a gente espera que seja realmente uma... Se vinha aqui é pra levar? Que a galera tenha uma ideia, que tenha uma proposta, que queira fazer, queira aprender. Chegue aí e a gente, na medida dos possíveis e impossíveis... Não, ele falou que é vinho, é cachaça. Tem mais gente que tem que agradecer. Tem mais gente que tem que agradecer. Aqui, ó. O pessoal da Lurdinha, UHB. Pô, cara. Lurdinha.org. Quem não conhece? Lurdinha.org. Fazendo referência à... Isso é cachaça? Pô, cara. Você... É... O que você conseguiu lá, cara? Tava na mesa com dois copos e eu peguei. Pô, maluco. Aí. Pô, me enganaram. Me enganaram, André. Fica esquisito, né, cara? Chegar aqui no... Ah, que difícil. Quando hoje taça de vinho assim... Porra. É... Bom, né? Véspera de dia dos namorados. Ah, é bom, é bom. Não é dia dos namorados, cara? Não. Primeiro de junho amanhã, né, cara? É mesmo, né? Que susto. É... Então é isso. Revolut V. Pô, a professora Liliane conseguiu um aporte de verbas aí pro ano que vem. Então ano que vem a gente vai conseguir terminar o site. Enquanto isso a gente não termina o site. A gente vai aqui na web. De maneira rizomática, distribuindo os nossos conteúdos. Certo? Quer ajuda aí, meu filho? É, é bom, né? Pô, te ajudar. Sou especialista nesse não. Cara, especialista nesse não, mas eu gosto muito. Geralmente quebra na minha casa a garrafa de vinho e a minha mulher. Rosita. Figura. Um beijo pra Rosita. Rosita, beijão. Rosita. É nóis. Se tiver online, beijo, meu amor. André, que mais? O mate Congu, cara. Tu tá aí... A gente vai fazer 10 anos esse ano. Tu faz parte do mate também. É, atualmente sim, meio relapso do mate, né? Mas o mate é uma... Foi, pra mim, um dos maiores acontecimentos da cultura de Duque de Caxias. Um dos marcos da história da cultura. Delícia. Porque conseguiu reunir ali verdadeiros pessoas que algumas eu considero, assim, geniais, né? No ponto de vista da criação, no ponto de vista da... De romper com o tradicionalismo cultural nosso, Duque de Caxias. Porque de trazer novas tecnologias, novas coisas pro debate da cultura. Salute. Salute. Tira a história. Então, achei uma... Acho, né? Achei nossa uma sacada genial do grupo muito bom. Atualmente, também não tô tendo tanto tempo, assim, de tá contribuindo tanto pro mate. Mas é um grupo muito dinâmico, né? Muito... É muito interessante, né? Eu acho que... Dez anos. Dez anos fazendo sem apoio de ninguém, né? É uma doideira. E eu acho muito foda no mate, assim... Como o nosso trabalho gerou vários resultados em vários campos diferentes, né? Desde do trabalho propriamente dito, né? Através das redes que você vai fazendo, as pessoas vão conhecendo, acabam te chamando pra fazer trabalhos. Até o resultado numa geração, né? Da referência como a... Eu acho que o mate é uma das referências dessa geração aí, que... Assim, da geração de Duque de Caxias, fez uma... Formou uma parte de um... De um conceito, de algumas pessoas, sim. Eu lembro que uma vez eu tava com... Com alguém que me falou, assim... O mate me mudou, assim... Minha forma de ver a cultura, de pensar a cultura, de querer gostar de cultura, foi o mate Congô. Eu sou da geração mate Congô. Assim, é uma coisa muito interessante, né? Que a gente conseguiu fazer uma... Uma... Uma interseção dentro da cultura de Duque de Caxias de uma forma bem clara, bem nítida. E foi criando... Conceitos... Foi criando... É... Cheiros, sabores, lugares... A gente criou, tipo, uma... Toda uma história, uma cronologia, mate Congô, de... Divisões diferentes mesmo da cidade, né? Porque se não fosse o... O mate e as nossas noites no polo gastronômico de Caxias, no bar do Tião... É mesmo. São coisas que ficaram no imaginário da identidade de toda uma geração. É, identidade. Né? Que hoje você não tem mais isso, né? Ai... Acho que a gente tá no outro patamar, no outro... É, eu acho que tá tudo aí também. E não é ao mesmo tempo. E as coisas estão diferentes. E a gente tá passando por esse ano de eleição. E Caxias continua a mesma, né? Do ponto de vista de cultura. Passaram-se dez anos do mate Congô. Né? Desses dez anos de nossa produção. E dentro desse período não se viu nada... Uma nova... Uma nova... Forjou uma novas... Novas ações culturais. Novam movimentos. Parece que as coisas... Tudo aconteceu no mesmo período, né? Você viu o Moth, foi mais ou menos no mesmo período. O Mitchell Favela. Mitchell Favela. Que é outro movimento também muito bom, muito legal de Caxias. O movimento do Hip Hop. O Tomahawk, naquele período, também foi mais ou menos no mesmo período do Mate. Quer dizer, foram movimentos que foram criados naquele período, naquela década. E a gente não viu nada hoje surgindo ainda para mostrar a cara do que é essa nova realidade hoje da cidade. Essa nova dinâmica cultural. Essa sensação de que está faltando uma nova geração de pessoas que apareçam com o produto, com o trabalho. Com o trabalho artístico, político, social. Eu lembro que, sei lá, alguns anos atrás a gente sentia isso aparecendo de todos os lados. Bandas de lugares de Caxias que você nunca tinha ouvido falar, pelo menos eu, no caso. E o Maticangu foi um fórum onde a gente juntou essa galera. Essa galera começou a produzir junto e tal. Genial. Não só o Maticangu, mas aí tem o Barrulho na história. É, o Barrulho é bem entriante. Bem anterior, mas eu digo com relação a outros fóruns onde as pessoas de vários lugares de Caxias se juntavam, conheciam os trabalhos umas das outras e acabavam trabalhando juntas. Enfim, uma influenciando a outra. O que era, na verdade, uma geração, o que a gente pode chamar de uma geração autorreferencial. Onde se referenciava aqui, na esquina, no posto de saúde do Pilar, como diz a música dos meninos da cidade dos Caxias. É referencial. Eu acho que está faltando um pouco isso. Não quero alugar a galera, mas tem uma referência que é a referência do buraco negro. Que é dizer que o Rio de Janeiro tem um núcleo muito denso. Ele acaba sugando toda a luz ao redor dele. Eu acho que talvez essa explosão de novos talentos, vamos dizer assim. Não estamos falando de arte e cultura, que eu acho que é o que eu posso falar com mais propriedade. Eu não digo nem novos talentos, Thomas. Mas, o que eu vejo em Caxias, o que falta, gente, que às vezes até, acho que nem tanto no mate. É que às vezes a gente, as pessoas, por exemplo, muita cultura, muita arte, mas não formulam, não criam, não botam uma pressão do poder mesmo, entendeu, da cidade. Mas não tem como. Não dialoga com o poder, não procura mudar as estruturas. Por exemplo, o papel da Secretaria de Cultura do município é pífia, né? Você não tem... Ela poderia ser um grande agente, não uma secretaria produtora, mas uma secretaria que desse condições de produzir para as pessoas, de criar fundos, editais. Eu acho que isso seria um fator que poderia gerar uma mudança, e até para você empoderar alguns grupos para se trabalhar melhor, entendeu? Isso a gente não tem. Isso é uma cisão muito grande que a gente vem sofrendo ao longo dos anos. E quase ninguém formula, né? Todo mundo quer produzir, mas formular, que vai usar, colocar no papel, as coisas também é importante, né? Para você criar uma referência, criar uma identidade. Isso acho que o mate é atrasado, mas já vai começar a fazer. Vai sair o livro agora, no próximo mês, do Matico Angu, Esquiteto Pereira Aldo, né? Pois é, né? Isso vai ser genial. Que já é uma coisa interessante. Tem várias teses aí de mestrado, doutorado, que falam sobre o Matico Angu. Quer dizer, na verdade, a gente tem que começar a disponibilizar isso tudo e colocar isso tudo numa grande... Não para nos autorreferenciar, não, mas para mostrar que não é só... Além do movimento cultural, existe um movimento social que pensa, além de só fazer arte, pensa também a cidade, pensa uma forma de fazer cultural diferente, entendeu? Quer uma cultura diferente. Esse que é o ponto que a gente tem que chegar... Acho que quando eu tiver essa maturidade de quem produz cultura da cidade, a gente vai estar em outro patamar diferenciado, entendeu? O Rio, às vezes, atrapalha, atrapalha, mas... Olha, hoje nós temos bastante talento cultural na cidade. Contando no dedo, a gente tem, ó... Teatro Raul Cortesco, que é um excelente teatro. Teatro do SESI, Teatro do Sesc, Teatro Armando Mello. Quatro teatros e o Teatro da Câmara, são cinco teatros. Poucas cidades no Rio de Janeiro, se contar, tem essa estrutura que a gente tem. Verdade. Ó, tem uma grande biblioteca, Leandrão Brizola. Temos quatro bibliotecas em todo o distrito. Nós temos, sei lá, acho que mais dez salas de cinema. Mori em shopping, mas temos. Dez? Tem sete no shopping, duas no Gran Rio, seis aqui, oito. E duas no Santa Rosa, dá dez. Nossa, dez salas de cinema, cara. Dez salas de cinema. Nós temos o Museu da Taquara, o Museu Vivo de São Benta, Casa Brasil de Embarie. Tem o Museu Ciência e Vida, que foi, está agora com uma excelente exposição, quem não foi ver, vai ver, do Leonardo da Vinci. Então, espaço top de linha, como se fosse o CBB, aquele museu. Pô, vou dar uma olhada e vou divulgar. Não fui ainda. Quatro exposições, tem um auditório muito legal, muito interessante, que está tendo um cineclube todo sábado e domingo lá nesse auditório. Então, a gente tem equipamentos culturais, tem a Lira de Ouro, tem equipamentos culturais na cidade, né? O que falta, então, é se apoderar desses equipamentos, né? Trazer eles para o cotidiano das pessoas e que quem produz cultura comece a usar isso como se fosse seu, né? Não como privatizar o espaço público, muitas vezes acontece, né? Pô, adorei, cara. É engraçado, eu não tinha parado para ver os números assim como você me deu agora, eu fiquei impressionado. Porque a população de Caxias, ela gosta de cultura. Por exemplo, o Teatro Raul Cortês, nem toda a maioria das peças que passam por lá, eu não iria assistir porque não é o tipo de teatro que eu gosto, entendeu? É um teatro muito popular. Mas ele tem lotações esgotadas quase todo final de semana. Sério? Todo final de semana, ele tem uma das maiores médias do Estado, entendeu? De lotação esgotada, que as pessoas que vão e pagam o ingresso. A última peça que teve lá foi do Fábio Porchat, o ingresso era R$ 40,00. A lotação, os ingressos se esgotaram na terça-feira, não tinha mais ingresso vendido. André, esses números são impressionantes. Eu estou, você conhece, eu estou boca aberta, tá? Definitivamente. Até porque eu acho que a gente tem uma vitimização pró, a gente se vitima também, assim, acho que está meio que no modo, está quase que no inconsciente da gente, assim, sabe? De se ver como vítima, né? Não deixa de ser verdade, mas também é um problema porque trava. Então, assim, com todos esses números, por que ainda existe essa sensação de que nada é feito? Essa sensação de que é invisível. De que a cultura é invisível, sim, na cidade. Será que é porque é pouco ainda? Quer dizer, será que é porque, ainda que todos esses números que você tem me dado, sejam números expressivos, ainda é pouco? Será que... Não acredito que os números são poucos, não. De equipamentos, sim. Para a cidade, eu acho pouco, eles são centralizados. A maioria está no primeiro distrito. Isso é de fato. Por exemplo, a gente poderia ter no Museu da Taquara, que tem um espaço excelente, tem um anfiteatro lá, com cinema, com cineclube, entendeu? No Museu de São Beto também, entendeu? Eu acho que eles são centralizados e eles são focados por um tipo de cultura. Por exemplo, hoje, quarta e quinta, teve a apresentação da Companhia de Arte Popular, do Cesário e Vipenha, da peça deles, que estreou no Raul Cortez, foi ontem, terça e quarta-feira, né? Foi terça e quarta, isso mesmo. A peça dele foi num dia que botaram na agenda lá, que arrumaram espaço, dia de semana. Porque no final de semana está as pressas populares, de grande repercussão popular. Eu acho que falta, é o que eu falei nisso, ter uma política cultural no município, que não tem, né? Tem uma política que seja clara, definida, democrática, transparência, de ocupação dos espaços públicos, de verbas pré-editais, de fundos, que as pessoas possam acessar o fundo para fazer suas produções. Isso que está faltando. Eu acho que a sensação nossa é muito por isso, porque a maioria do pessoal não conhece mesmo o que a gente tem. Desconhece. A gente não conhece a nossa cidade. A gente não conhece a nossa cultura local. A gente precisa se conhecer mais. Caxias é uma cidade que é muito dispersa, é uma cidade muito partida, muito dividida. As pessoas vivem em seus pequenos núcleos, em seus bairros, mas ela não vive em si, não conhece a cidade como um todo. A maioria não tem a mesma noção. Interessante. Ela imagina que talvez seja mais regionalista do que o Rio, por exemplo, que é mais centralista, mais centralizadora no sentido do consumo de arte ou de cultura, enfim. E se falando de arte e cultura? É que no Rio é muito, muito divulgado, né? Aqui é pouco, as coisas que são muito pouco divulgadas. Não há um canal de comunicação. O papel da Globo é muito forte, né? Muito presente. Por exemplo, quando saiu a matéria no RJTV falando do Museu de Ciência e Vida, no mesmo dia teve 200 pessoas lá falando que havia uma matéria na Globo. No RJTV. Porque se não passa no RJTV, é como se a coisa não existisse. Então, falta-se um diálogo com a cidade um pouco maior. Isso é uma das grandes dificuldades. Nossa, a gente não tem canal de informação, não tem canal de opinião pública. A internet vai quebrando isso aos poucos. Iniciativas como essa aí da Revolut TV, do Buraco Avaloso. Espero que ao longo dos anos ganhe mais espaço, né? Que as pessoas se utilizem mais para se informar melhor, para conhecer mais. Mas isso é um diferencial, né? As pessoas não têm acesso porque não conhecem. Mas se conhecessem, veriam mais. Pô, Dedé, muito bacana. Bacana mesmo. Muito legal. Tem meu voto. Eu não sou candidato. Dedé, o HB mandou uma mensagem aqui, cara. HB, um abração para tu. Falou, HB. Conta a nós. Mandou aqui, Dedé é o cara. Mandou aqui para a gente aqui. Eu concordo também, Dedé é o cara. André, vamos lá. Vamos tentar fechar essa coisa da cultura para a gente chegar no rock mais pesado também. Nosso programa hoje, eu espero que não passe de uma hora. Vamos tentar ficar mais em chutinho. A galera merece. Nós merecemos. Você acha que, por exemplo, é a questão da Redux? É uma dúvida, na verdade. A Redux resolve todos os... Ela faz editais para o país inteiro. Só que eu não tenho conhecimento, e duvido que exista, mas se existir você pode até ajudar a gente a ficar sabendo. Mas eu duvido que exista, por exemplo, um escritório na Redux, ou um espaço na Redux que seja voltado para Caxias. Em falando-se de dívida social. O lugar onde a Redux tente propor projetos para a cidade de Caxias. A pergunta é, existe esse escritório? Se ele não existe, por que ele não existe? É. Ele não existe, né? Porque os editais são feitos pela Redux, é pela Petrobras. É pela Petrobras. Exatamente. A nível nacional. A nível nacional. O que existe na Redux, uma diretoria de comunicação que, na verdade, a comunicação dela... Não sei qual é o papel dela. Ninguém sabe. Para a cidade não é. Sim. O que eu acho, a Redux, nós temos uma dívida com a cidade. Política, ambiental, social, cultural, de saúde. Política porque a gente só foi área de segurança nacional, só foi cerceado o direito de voto do prefeito de Caxias. Tivemos perfeito interventores na cidade, por conta que a gente tinha uma refinaria aqui e foi transformada em área de segurança nacional. Tem uma dívida política. Ambiental, não preciso nem falar por quê. Cultural também. De saúde, as pessoas... Desculpa, Pedro, desculpa te interromper. Para não tirar sua concentração, eu esqueci de dar um vinho para a equipe. Tá, tá doido, tem massa. Galera, chega aí. Toma um vinho aqui. Aí, Felipão. Pô, larga o celular aí, Felipe. Tá mal vivo, pô. Tá maluco, doidão. Vamos lá. Vamos tomar um vinhozinho. Se serve aí. Ótimo de ser. Desculpa, Leandro, a gente já vai voltar para essa questão do direito cerceado, do direito de voto cerceado. Muito bom, muito bom. Cadê o copo do Henriquinho? Henriquinho, teu copo. Fazer um brinde, ó. Um brinde. Ó o buraco. Ó o buraco cavernoso. Ó o buraco cavernoso. Eu vou botar muito não, que a gente não pode ficar bêbado. Tintin, gente. Saúde. A comunicação ao futuro. E é que a gente passe 2012, né? Que o mundo não acabe em 2012. Continue gerando por muitos e muitos séculos. Desculpa, Dedé. Eu estava falando da dívida. A dívida de sanitária. A maioria das pessoas que vivem no entorno da Reduc tem doenças respiratórias ali, graves. Então, é uma série de dívidas. E ela nunca foi cobrada. Ah, e ela... Recentemente, essa semana, teve um seminário da Firjan. Eu não fui, mas teve um jornalista que esteve lá e me falou que o gerente da Reduc apresentou todo um projeto e estava cobrando que nós não colocavamos como pode uma cidade que tem uma Reduc, um polo gás químico, uma nave peça, grandes plantas industriais, que tem um nível de índice social tão baixo da cidade. Então, assim, fica jogando a culpa na prefeitura, a prefeitura joga a culpa nos empresários e o povo fica aí na merda o tempo todo. Na verdade, diz que sim, o que falta... Aí eu volto novamente para a nossa classe artística cultural. Falta, eu acho, articulação, movimento. Eu acho que os artistas da cidade, o movimento social, tinha que acampar na porta da Reduc com protestos, com passe alta e colocar isso bem claro para a Reduc. A primeira vez que eu ouvi falar que a Reduc apoiou algum projeto foi no teatro, no Complexo de Troços Carne e Maia, no Teatro Rau Cortês, que é na biblioteca. Ali foi dinheiro da Reduc. Só que eu não sei de que forma que foi dado, porque a Petrobras coloca o nome dela em tudo. Ali não tem o nome da Petrobras em lugar nenhum. Não sei de que vias foi aquela fonte daquele dinheiro. Vai saber, né? Mas foi dinheiro da Reduc. A Reduc agora está ajudando a construir a Reduc Petrobras, a universidade lá de Santa Cruz da Serra, do Zita, aquele monstro, uma cidade que não consegue nem fazer um ensino básico, fundamental, direito, vai construir uma universidade pública municipal. Acho um absurdo. Tem parceria aqui com a ES, não sei por que caminhos também, esse projeto tão louco daquela universidade de Santa Cruz da Serra. Então, são coisas que ela acaba patrocinando, ajudando, colocando desferbas, e parece que tem outros interesses por fora, objetivos, que não são os objetivos da cidade. Os objetivos da cidade, a meu ver, seriam outros. A nossa clássica artística seria outro. A Reduc, a Petrobras teria que apoiar, mas não vai ser ela que vai chegar agora ou volta aos artistas. Se a gente não fizer um movimento para isso, uma pressão, é ali e nunca vamos chegar aqui. É óbvio. E acho que cabe a gente fazer isso. Eu até passou um filme na sessão, uma parte de um filme, que é o The Yes Man Fixed the World, que é um filme muito interessante porque os caras assumem publicamente, eles botam um site falso na internet, dizendo que eles são representantes de uma empresa, que foi responsável pelo maior acidente industrial do planeta, que foi uma planta industrial em Bhopal, na Índia. E aí os caras assumem, só que ele não é ele, ele não é representante dessa empresa, mas ele vai, a BBC chama ele por causa do site falso, e ele vai lá dizer que ele é representante da empresa, e assumir que a empresa fez, que a empresa era realmente responsável pelo acidente, porque ela nunca assumiu até hoje, e que tinha 12 bilhões de dólares para dar para as vítimas de indenização e tal, não sei o que. E aí dá-se um escândalo, de noite os caras ligam para ele algumas horas depois e dizem, olha, pô, vem aqui se retratar e tal. E a Reduc, a sensação que eu tenho, é que ela não admite... Por que eu disse dessa volta toda para falar desse filme? Porque parece que a Reduc, não só como a Reduc, mas as grandes empresas, elas, a partir do momento que elas admitem que têm determinada responsabilidade, eles são obrigados a arcar com essa responsabilidade. E é como se a Reduc não admitisse que tem essa responsabilidade em Caxias, portanto não tem que arcar com ela. Que é o que me parece mais nefasto na história, né? Por isso que eu te perguntei, não tem um escritório lá? Porque era para ter um prédio lá. Não, não tem nada. Mas isso é muito culpa também, que eu diga, do Poder Público Municipal. Ele que teria que ser o grande articulador dessas ações, de criar o fundo, de criar mecanismos, de criar condições para que... para que todo esse potencial nosso fosse resolvido. Enfim, mas não tem, não tem interesse. Os interesses são outros. A gente tem grandes empresas aqui de Caxias. Eu acho que a planta industrial de Caxias vai aumentar muito. A gente vai ser cortado aí pelo arco metropolitano rodoviário. Está vindo um Cintinave, que é um grande projeto de instalação de empresas de autopeças. Então, são uma série de ações que vai e vai se acontecer. E na área social, na área da educação, na cultura, são contrapartidas que essas indústrias poderiam dar para o município, porque, afinal de contas, são atividades extremamente rentáveis, econômicas. Com o Paulo Gasquímico, por exemplo, que está aí, a gente tem a menor noção. Agora, não cabem a eles, cabem, de fato, ao poder público. É, cabe política, cabe política e talvez desfazerem esses laços. Nós, artistas também, né? Não, e talvez desfazerem esses laços nefastos. Olha só o nome de música, hein? Laços nefastos. Laços nefastos. Música de rock, né? Desfazer esses laços nefastos entre setores encastelados no poder público de Caxias Escorre Duque, né? Com certeza, esses laços nefastos existem. Com certeza, né? O laço nefasto que está se rompendo agora é do Alexandre do Jardim Gramacho, né? Eu estive lá hoje. Um laço, pô, bacana, bem lembrado, né? Esse laço nefasto de 30 anos, aquele aterro sanitário lá, uma área de manguezal. Eu nunca tinha entrado lá dentro mesmo, hoje fui lá dentro. Vi uma das últimas rampas, né? Rampa é quando o caminhão desce para os catadores, recicladores, buscar ali, coletar esse material. A rampa é o movimento, né? É, a rampa é o caminhão desce e os catadores catam, vai ser para os materiais que eles vão reciclar. É, que ainda tem ainda. E, pô, a mara é belíssima. Na beira do Guadalajara, imagina aquilo há 40, 50 anos atrás. Aquilo devia ser uma praia maravilhosa. Eu conheci um cara que ele falou que tomava banho ali, da praia era limpa, há 30 anos atrás. Caxias tinha praia? Nós perdemos isso. Imagina, possibilidade de você ter um mar, de passear no mar na noite. A gente tem isso. E foi perdido por um lixão. Por um lixão, cara. Por um lixão. Do mar enorme que acabou com o bairro. Para quem não sabe, Caxias tem praia. Bem lembrado aqui pelo André Aldiveira. Caxias tem praia. E é uma área linda. Laços nefastos, hein? Essa é a música da canção, hein? Que tá se rompendo. Diz que domingo vai ser colocado o último caminhão lá no local. E eu conversando lá com o Isai, acho que é responsável agora pela empresa que administra, né? Social do local. Vai ser transformado num grande parque, né? Uma área de um milhão e meio de metros quadrados. Diz ele que em 15 anos aqui vai ter recuperado. Tem gente que diz que não. Que em 100. Mas é uma área que... Mas tomara que em 10, pelo menos, tenham... Não temos mais lixo na cidade. E o bairro vai ser devolvido à cidade do Caxias, né? Porque na verdade eu não... Tem um exemplo, André, pra te ajudar aqui. Se você conhece esse cara que tá fazendo esse processo de recuperação. Pô, cara, minha contribuição seria dizer pra ele que tem um processo muito importante, muito bonito que aconteceu em Buenos Aires. Que eles chamam de reserva ambiental. Eu não sei das quantas, mas é uma reserva ambiental. Eu esqueci o nome, mas é fácil achar. Eu posso chegar em casa, eu tenho um prospecto sobre isso. É um parque ambiental que nasceu nos escombros. Eles tiveram alguns terremotos e também construções da cidade que foram renovadas. Eles jogaram todos numa parte do delta do Rio da Prata ali. Que era uma parte que tinha aqui no século XIX. Era usada até pra turismo, pra passeio, pra lazer e tal. E eles deram as costas àquele lugar, jogaram todo o lixo ali. E o rio deixou de passar ali. Ficaram muitos escombros de construções ali. Com os anos, as árvores, as aves migratórias... Ou o vinho, dando erro aqui. Com o tempo, as aves migratórias começaram a passar por ali. E o cocô delas trazia semente e começaram a nascer muitas árvores naqueles escombros. Hoje, aquele lugar é considerado uma reserva ambiental. E tem uma praia de escombros ali. E o que vai virar, na verdade, ali, é essa área do lixão, me parece. Que hoje eu vi lá do alto, e já tem uma área bem grande, que é a Colada Herduque, que o mangue já se recompôs ali. Entendeu? Certo. Acho que se houver, de fato, um processo de despoluição da Baía de Guanabara... Parece que vai ocorrer. Então, acredito que toda aquela região ali volta... Deu uma hora, década, não vai ser para a nossa geração, certamente. Não, talvez. Vai se recuperar, vai ser um lugar muito bonito, né? Em Duque de Caxias. Nós não podemos aproveitar, mas as gerações vão aproveitar aí para frente. Hoje a gente vai aproveitar velhinho lá, né? E eu, particularmente, se tudo der certo... Deixa eu achar aqui a câmera. Eu, se tudo der certo, vou lá fumar um baseado, que lá nessa época já vai estar tudo liberado. Vou lá fumar um baseado. Pode falar a palavra baseado, seu diretor? Pode falar? O seu diretor liberou ali. Ele falou que pode falar a palavra baseado. Então, pode falar. Relembrando o que aconteceu na Marcha da Maconha mês passado. Foi um crime. Esse mês, né? Dia 5 desse mês, aconteceu um crime. Do Estado contra a população que estava ali, legalmente, protestando pelo seu direito a, enfim, fumar maconha, enfim, a pedir a legalização da maconha. A polícia entrou dentro da passeata de forma violenta, soltando bomba, dando tiro. Aquilo foi uma covardia enorme. Tem um processo na justiça correndo sobre isso. Com relação a isso, esperamos que a justiça e os órgãos competentes dêem a devida resposta que a sociedade merece com relação àquela violência ocorrida naquele dia. Dede. Dede, então, pô, bacana isso da Reduc, cara. Fico feliz da Reduc, perdão. Do lixão. Do aterro sanitário, né? Do aterro sanitário. Que está funcionando. O biogás. Que é tiro biogás de lá, né? É, o biogás lá já foi comercializado para a Reduc. Reduc vai comprar o gás, vai utilizar o biogás. Olha que bacana. É, eu vi lá também uma usina que, um lagoa de Chorume, que eles estão captando o Chorume para também recompor ele. Tem todo um projeto, é muito interessante o projeto. O Chorume é quase petróleo, na verdade. É, é um projeto muito interessante, né? E eles estão analisando outros gases, vão separar para revender. E há um projeto de venda de crédito de carbono daquele, do que vai gerar dali. que 14% vai para um fundo para recuperar o bairro, tá? Desse fundo que está sendo regulamentado para a recuperação para o bairro em si. Para o bairro. E aí o resto vai ser aplicado lá. E aí, lucro da empresa, recuperação ambiental, uma série de projetos, né? É, com todos os poréns dessa coisa da venda do crédito de carbono, né? Eu vi uma coisa ontem no Mate também, passou um vídeo, uma entrevista de uma garota que ela explica de maneira contundente o que é essa ecologia verde, economia verde, né? Você ser, basicamente, você vai ser proprietário de terras virgens. E quanto menos terra virgem tiver, mais a sua terra vai valer. Então, quanto mais você avançar com a fronteira da soja, né? Para o norte do Brasil, para dentro da Amazônia, mais vai valer a sua propriedade virgem. Então, você ganha duplamente. Você ganha desmatando e ganha preservando, né? Quer dizer, isso é uma das questões dessa economia verde. Ali é um projeto interessante. Eles estão replantando um terreno destruído. Mas vão vender o carbono, como se... E vai virar mangue, né? Não, é. Mas isso é muito bacana que faça. Não, é da economia... A questão é só com a economia verde que eu acho que é... A economia capitalista tem que... É, tem uma nebulosidade muito sinistra aí, cara. Tem uma nebulosidade muito sinistra. Dede, eu acho que já são 19h40 e a gente tem que começar a pegar pesado agora. A gente tem mais uns 20h, 25h, 30h, 30h de programa. Eleições 2012. A gente tem que começar a pegar pesado agora nesse programa aqui. Tem vindo esse negócio aí? Tem, tem vindo. Você tá bem alimentado? Tô, tô bem. Deixa eu escolher a câmera aqui. Opa, nós fora de foco lá. Bonito, hein? Ah, moleque! E face o foco. Gostei, Henrique. Esse cara é bom, gente. Muito bom, Henrique. Valeu. Muito bom. Dedé, eleições 2012. Revira-volta, né? Várias revira-voltas aí nessa reta final. Eu vou começar com a pergunta que ela vai lá na frente. Pra depois a gente voltar. A pergunta é, qual é a tendência de candidatos que nós temos hoje na cidade de Caxias? Quem você acha que disputa eleição? Que já é uma pergunta lá na frente. É, hoje colocados os candidatos tem o Alexandre, o Aston Reis, Zito, Dica, Marquinho Figueiredo, Marquinho Peçanha. Nossa, sério? A candidata do pessoal, que eu não esqueci o nome dela agora. Sete candidatos hoje colocados. Se esses sete vão chegar até julho... Sete candidatos? Isso você não tá colocando o candidato do PT, que já caiu. Não, o PT já caiu. Já caiu. São sete candidatos que até hoje são candidatos. Se vão chegar até junho, que é o prazo das convenções, como candidatos... Não se sabe. Aí a história é que vai dizer, né? Porque tem muitas articulações, né? Vamos lá, casa a casa. Vamos lá, casa a casa. O que eu acho que é o bacana do fuchico da gente falar aqui é o casa a casa. Casa a casa. Primeiro o que aconteceu, concreto, que a gente tem é que a Dalva Lazzarone se pirulitou-se. É, não é candidato. Com todo o respeito que ela merece. Se pirulitou-se, conta pra gente. É, na verdade, na Dalva foi uma decisão da... Na verdade, não dá pra trás, né? A gente tem uma relação histórica com o PT de muitos anos, né? Desde as nossas primeiras eleições do Lula, o PSP sempre foi um parceiro do PT, um aliado do PT. Eu me lembro que só teve um momento nessa história política que nós não apoiamos o PT, que foi quando o garotinho entrou no PSP, concorreu ao presidente, graças a Deus saiu do PSB, foi embora. Mas, em todas as outras eleições, nós apoiamos o PT em várias eleições, nos momentos bons e ruins, né? Nos momentos bons e ruins da vida política disso. E em Caxias também a gente teve várias relações boas com o PT em várias eleições. O PT nos apoiou em duas candidaturas e nós apoiamos o PT em uma. Quando a Sonneli concorreu à prefeita de Caxias. A Sonneli, né? Em que ano foi isso? Foi em 94, 2004. 2004, se não me engano. Não, 2004 não. 2004 não? Não, foi depois de 2000, com certeza. Então foi 2000, perdão, antes de 2000. Antes de 2000. Foi 2000, né? Foi 2000 e o vícero do Todeal, que é o nosso atual presidente. É, né? É, 94 acho que é muito longe mesmo. E nós trabalhamos, né? Do PT pra ter o apoio do PT. Mas esse plano contra plano deu com ele, é bem legal. O plano contra plano. Desculpa. Opa. Quase que derrubei a caneca da véia. Não, desculpa, só um segundinho. Aquele plano que pega as minhas costas com ele. É bem legal, porque aí você pega o entrevistado e o entrevistador. No tempo todo, mas é bem bacana. Viu, gente? Nós estamos aqui batendo papo aqui, porque é assim que a gente faz o FTV mesmo, ao vivo de laje. Na verdade, perdão te interromper, André, mas o próprio processo de execução do programa faz parte do programa. E isso aqui, na verdade, é uma oficina viva, né? Henrique V tá chegando hoje aí pra dar uma força. Esse plano é bem bonito, Henrique. Esse plano é bem bonito. Não que eu seja tão bonito assim, não é isso. O plano é bonito. O plano é bonito. E a gente faz, na verdade, o processo é uma oficina viva, né? Henrique chegou hoje pra dar uma força. Filipão, primeira vez que tá trabalhando com a gente, primeira vez que tá tendo contato com câmera, tá aprendendo na humildade. Então é isso. É bem aquele papo que a gente tava tendo mesmo, né, cara? Da galera se apoderar. Então, chega aí. Vem trabalhar junto com a gente aí. É trabalhar, mas não pra ganhar dinheiro, não. Ganhar dinheiro é outra história. Desculpa, André. Continua. Tranquila. É ao vivo que é interessante o aprendizado. Mas aí, mas vamos pro processo eleitoral da escolha dos delegados e perdemos por 10 votos, né? A candidatura própria do PT ganhou contra a aliança por 10 votos. E 10 votos, todo mundo sabe aí. Tem uma história nefasta por aí, mas não cabe contar, né? Mas tem história. Tem muita história. Tem muita história. Tá. Tá dito. E até aí, teve a discussão lá do apoio do PT do Haddad e, vamos dizer, é comum acontecer na política a troca de apoio de direções partidárias. Olha. Sim, claro. Me fortalece ali, que eu te fortaleço aqui. Estamos num projeto conjunto. Já que estamos todos num campo, dentro do campo progressista, somos aliados no campo nacional. Estamos com o governo Dilma e vários outros governos juntos. Como o Alexandre tem uma grande chance de ser eleger, a direção nacional do PT viu um interessante, dá o apoio aqui ao Alexandre Cardoso, né? E teve na semana passada a reunião executiva nacional, que apontou esse caminho aqui pro PT de Caxias. Certo. Que tá causando muita polêmica ainda, mas a gente espera que, chegue a ser um entendimento, a gente construa um grande programa, um grande projeto pra governar a cidade, que a gente quer. A gente acha importante ter essa aliança. Tem muitos companheiros valorosos no PT. A gente acha que o PT necessita de eleger vereadores aqui na cidade. Passou da hora. Então, esse é o nosso objetivo, né? Então, essa aliança tá sacrada. É, tem muitas arestas ainda pra parar, né? Pra parar, mas essa aliança tá fechada. Tem um indicativo dela, né? O que obviamente fortalece a candidatura do candidato Alexandre Cardoso. O candidato, é, o Aston Reis. Nós estamos aí com o candidato Aston Reis até o talo, né? Enrolado até o pescoço, né? Como é que é isso? Explica um pouco pra gente. É, na verdade, o que deixa muitas dúvidas é a lei da ficha limpa, ela foi colocada, mas ela ainda tem muitas dúvidas ainda, né? As pessoas não sabem bem quem pode e quem não pode ser candidato. Na verdade, ele tem inúmeros problemas com a justiça. Essa semana foi também bloqueado seus bens, uma série de ações, mas foi em primeira instância. Essa primeira instância, pra lei da ficha limpa, é só em segunda instância. Então, a gente não sabe ainda como que vai se comportar o Ministério Público. Quando você sai da convenção, você tem que registrar a sua candidatura no eleitoral. E quando você registra o Ministério Público, a Procuradoria, que verifica e dá uma entrada autorizando ou não a candidatura, caçando ou não. Por conta da questão da ficha limpa agora, né? Agora tem um se pode ou se não pode. Se pode ou se não pode. Então, acho que ele tem muitos problemas ainda pra se resolver, né? Pra correr atrás. E o pior disso tudo é, que não sei se todo mundo lembra de Magé, como é que foi o governo de Magé do último, da Núbia Cosolino, que passou 3, 4 anos com liminário na justiça. Ela entrava e saia, entrava e saia, entrava e saia, e gera toda uma insegurança administrativa na cidade, de gestão, de tudo. Super estranho. E é uma coisa que esse candidato corre o risco, né? De ser o candidato de liminares, começar por aí. Pra cidade, não é muito bom. Caxias tá muito atrasada, né? Nossa cidade tá muito atrasada. Nesses últimos governos nossos, ele conseguiu destruir o que havia de bom na cidade, né? É, como diz o querido Heraldo HB na Lurdinha, né? É a cidade do Pibizão e do IDHzinho, né? Genial, HB. Obrigado, cara. Essa tirada é genial. Nós, da sensação que dá, que nós estamos andando pra trás, né? A gente não tá andando numa cidade que tá pensando pra frente. Eu tava vendo um programa do PMDB essa semana e do Austin tava falando que fez, ó, o presidente Kennedy. Isso é uma presidente Kennedy, já é uma vergonha. O que ele falou que fez a presidente Kennedy? Onde? Onde falou isso, cara? Na televisão, tá no programa do PMDB. Sério, bicho? Que é uma vergonha. Pô, mas isso é muito sério, cara. Aquilo, alguém falar aquilo, nossa senhora, nem... Pô, sei lá. Sem palavras. Tem que tomar uma costa, pelo menos, né? Então, são coisas que a gente não pode andar pra trás em relação a isso, né? Eu acho que tá na hora da cidade, que tá uma sacudida, de ter uma gestão diferenciada, diferente, de ter novas propostas, novas ideias, mas é uma forma de gestão. É isso que a gente tá apostando, né? Acho que andar pra trás não dá mais. Pra cidade vai ser um atraso brutal. Muito grande. É. Nossa, muito complicado. É, só pra avisar pra galera que tava online aqui. Desculpa, gente. Agora que eu vi aqui pra aumentar o áudio, obrigado aí pela ajuda aí. O HB, o HB tá online aqui. Tá sem áudio? Não, eu só pedi pra aumentar um pouquinho, na verdade. Eu vi agora. Mas tá tudo bem, tá perfeito. Tá tudo rodando bonitinho. Pô, Gabi, um abraço aí, Gabi. É, moleque. É, agora deu uma travadinha aqui, mas tá tudo funcionando. É... Nós vamos propaganda, mês que vem, livro do Maticangu, autor Heraldo HB, lançamento, em breve, vocês saberão. Pô, isso vai ser radical. A gente leu, a gente teve a oportunidade de ler uns trechinhos do livro. Tá muito gostoso de ler, cara. O HB escreve muito bem. Vai ser o livro no estilo daquele do Faustina, no estilo no sentido da leveza, né? Daquela história bem contada, aquela história que dá prazer de ser lida, né? Não é maçudo, não é... Enfim, puxações de saco à parte. Tá bem legal mesmo. Então, mês que vem... Como é o nome desse livro? Vocês já sabem? Já sabem o... Não. Eu não sei o título ainda. É engraçado. Será que é Maticangu? Gabi, se você puder mandar pra gente o título do teu livro, a gente não sabe ainda. É Maticangu o livro, será? Eu não sei. É um livro sobre o Maticangu, né? É, mas eu não sei se o Silvio... Não, será o fininho da bachada, né, esse nome? Eu não sei. Na verdade, eu esqueci de saber. Esqueci de saber. Então, HB, se você puder mandar pra gente o nome do... Você que tá vendo a gente online aí, mandar o nome do... O título do livro, a gente agradece. Tá, então o Austin Reyes, a gente tá caminhando pra que seja um prefeito de limina... Um, perdão, um prefeito não, um candidato de liminares, porque por si só já é cabuloso. E Dom Zito? O Zito é isso aí que a gente tá vendo. Eu acho que o Zito cansou, na verdade, tá mal assessorado, tá fazendo um péssimo governo, qualquer área que você vá... Todas elas. Todas elas, tá muito ruim a administração. Então, por exemplo... Acho que ele ficou meio doido, cara. Será que ele não tá meio doido, não? Eu não sei. Meio que frustrado, porque tipo, meio que a coisa que o Tenório passou um pouco, sabe? De tentar um cabo... Síndrome da solidão, será? É, não, a síndrome do não conseguir. Tipo, a síndrome do tentei ser governador e não conseguir? É, não sei. Porque eu sei que teve uma mudança drástica na carreira do Tenório, quando ele perdeu pro... Marcio, na verdade, o Zito fez um primeiro governo dele, foi um governo, assim, a gente tem que dar crédito, foi muito bom. Sim, foi muito bom. Mas ele tinha, na época, era o xodó do Marcelo Alencar e do Fernando Henrique Cardoso. Então, ele tinha o apoio do governo federal e do estadual, que proporcionaram a ele... Vou com vocês, vou com vocês agora. ...a fazer a gestão que ele fez. Então, no segundo governo dele, não foi tão bom, mas ele ainda tinha aquele gás, aquela pulsação, aquela firmeza toda grande. Não, e outra coisa, desculpa, eu te interromper, já interrompendo, mas o governo dele também era o seguinte, era uma cidade tão carente, tão escangalhada, que também o mínimo que saísse parecia muito, né? É. Agora, no terceiro dele, ele não teve esses apoios. Ele teve que... Na hora que ele teve que demonstrar que seria um bom gestor, ele não conseguiu. Que é administrar a cidade com os recursos próprios que ela tem, criar alternativas dentro do modelo que ele tem, dentro dos recursos que ele tem, que não são poucos, ações criativas, gestões criativas para organizar a cidade. E ele não conseguiu superar esse desafio. Ele fica jogando a culpa no antecessor que ele achou uma dívida, mas, pô... Ah, mas imagina. Estamos indo para o quarto ano de governo. Imagina. Já era para ser consertado a cidade, criado uma forma de gestão, um choque de gestão, qualquer coisa, corta o salário do secretário, diminui a secretaria, o raio que parta, mas tem que dar o seu jeito. Então, quando ele não teve o apoio do governo federal e estadual, ele demonstrou que não é um grande gestor, na verdade. Você ser um grande gestor com muito dinheiro é muito fácil, né? É fácil. Qualquer um é um grande gestor. Ter disposição e muito dinheiro para você investir é uma coisa mais tranquila. Esse é prefeito, né? Tá com muito dinheiro, tá tranquilo, tá com caralho. E na hora que você não tem, a hora que você demonstrar que você é um... Aí você mostra que é um gestor, né? Na verdade, ele não demonstrou isso. A cidade está um caos que está, né? Você tem uma ideia? A partir de domingo, não vai jogar mais lixo nenhum no Jardim Gramacho. A cidade do Caxias não sabe onde vai jogar o lixo dela. Sério? Então, todo mundo está ouvindo, todo mundo nas redes sociais. Se vocês verem o caminhão da Prefeitura de Caxias, da Alocante, jogando lixo em algum terreno baldio, eu denuncie, tá? Porque o que ocorria ali no lixão? A Prefeitura de Caxias não pagava, cada caminhão pagava cerca de R$ 64,00 a R$ 100,00 por tonelada para despejar o lixo naquele local. A Prefeitura não pagava por acordo e brigas com o Colúrbis que ela tinha. E agora ela vai ter que pagar, só que ela não tem esse dinheiro. que é cerca de R$ 70,00 por dia, que é o preço para despejar na esteropédica. Então, ela não sabe onde vai jogar esse raio do lixo. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Se você está vendo a gente agora... É uma bomba que vai estourar, hein? Essa bomba vai estourar. Se vocês virem a Prefeitura de Caxias jogando lixo em Tula em algum lugar da cidade, denunciem. Para quem a gente pode denunciar isso, André? Qual seria um órgão cabível? Para a rede, internet, que a gente vai espalhando. Mas será que, não sei, algum órgão, sei lá, um órgão público? É difícil também. É, na verdade... Porque a gente fica com a mão amarrada, cara. Eu acho que hoje o grande papel da internet, das redes sociais, tem sido o grande cobrador, na verdade, da Prefeitura. A gente viu muitas coisas que aconteceram, que a gente viu a Prefeitura mudando de postura, a Prefeitura dando resposta nas redes sociais. A gente vê a importância que tem hoje as redes sociais. Esse movimento... É verdade. Ele está crescendo e dá certo. Lembra da campanha da Dilma, né? Foi... É. Não, e tem fatos, assim, nossa própria cidade. Esse ano teve vários fatos em que a Prefeitura teve que se posicionar. Porque estava crescendo de uma forma, uma informação na rede que ela teve que se posicionar. Então, é um canal de debate. Foi em relação à questão lixo, foi em relação à questão à saúde, que saiu da rede social e foi parar na grande mídia, que os jornais reproduziram, que as televisões reproduziram, os rádios reproduziram, que partiram das redes sociais. Então, esse hoje é o grande, é o nosso grande canal, né? Entendi. Então, é isso. A bomba está para estourar. É preciso ficar alerta, né? A questão do lixo em Caxias não é uma questão só em Caxias. Tem muitas cidades no país e no mundo que vivem essa questão que é complicada, que é a questão da sociedade industrial. Agora, o mais impressionante é você ter Caxias como, por exemplo, a detentora do maior aterro sanitário do estado do Rio de Janeiro, um dos maiores do país, consequentemente, e agora não sabe onde vai jogar o seu lixo, porque não se planejou, né, né? É verdade. Será que nenhum assessor do prefeito da cidade lembrou de lembrar o senhor prefeito de que a gente vai passar a pagar pelos caminhões de lixo em algum aterro sanitário do universo? Então, pelo amor de Deus, né, gente? Quem estiver assistindo a gente, tiver... Quem estiver fazendo parte da prefeitura aí, tiver algum contato lá com Deus, pelo amor de Deus, dá um toque no cara lá e fala, pô, cara, assim você não vai... Eu não quero que você ganhe eleição, não, mas é ridículo, cara. É ridículo para a tua cara, bicho. Sinceramente, é... Prefeito de Duque de Caxias, se eu estiver me assistindo agora, eu gostaria muito que estivesse. É ridículo para a cara do senhor, se eu não tenho onde jogar lixo, né? É ridículo, é ridículo. Dedé, você, acho que a gente deve dizer isso aqui para quem está assistindo a gente, você trabalha com o Alexandre Cardoso, você é assessor dele. Assim, eu sou membro da Diretória Nacional do PSB, porque é o partido do Alexandre, e sou do Executivo Estadual, então, assim, faço parte do grupo político dele, que a gente constrói, está junto a quase 20 anos, construindo um projeto de uma alternativa política para a cidade e para o Estado, né? Certo. Então, na verdade, é um projeto, na verdade, né? Que não está só eu, o Alexandre tem uma série de companheiros que estamos nessa caminhada há muitos anos, né? Bacana. A gente está aqui metendo mais nos caras, eu gostaria de deixar claro que se algum, na verdade, é um convite, na verdade, né, André? Espero que possa contar com esse teu apoio, mas o convite para as forças políticas que disputam o poder na cidade, a gente poderia fazer um debate em algum momento. É, seria muito interessante. Seria maravilhoso se a gente pudesse fazer um debate com todos os candidatos a prefeito de Duque de Caxias, né? Duvido que eles aceitem, porque, né, é difícil para vocês, né, conversar, assim, com os meros mortais. Mas está feito o convite para os candidatos a prefeito de Duque de Caxias, a gente fazer um grande debate entre as forças, né? A gente escutou aqui agora, hoje à noite, teve a oportunidade de escutar o André, que faz parte da Executiva Nacional do PSB, do Diretório Estadual do PSB, que está na campanha do deputado Alexandre Cardoso, a prefeitura de Caxias, mas a gente também quer chamar os outros candidatos. Você acha que consegue-se construir esse tipo de diálogo com esses candidatos? O que você vê desse chamado? O Alexandre vai em qualquer debate, não tem medo de debate, isso é tranquilo. Os outros são difíceis. Eu lembro que uma, um fato, eu e o Heraldo temos muita história junto, uma delas foi a Rádio Quarup FM, né? E na Rádio Quarup FM, a gente foi na campanha de 96, a gente queria fazer um debate com os candidatos a prefeito de Caxias, só que nenhum topou, só Alexandre na época. E aí mudamos o foco para fazer uma entrevista com cada candidato, fizemos a entrevista. Só que nessa época o IDEC não foi. O IDEC não foi. O IDEC não foi. Em que ano? Foi em 96. Olha. O IDEC não foi o debate. O IDEC não foi o debate. Foi quando ele perdeu o pro Zito, a primeira eleição. Primeira vez, né? E aí começou a colocar, plantou nos jornais que a rádio era do Alexandre Cardoso, não sei o quê, que a nossa rádio era uma rádio pirata, que de fato era. Que de fato era, com muito orgulho. E colocou na rádio que a rádio oficial, que era a rádio Difusora, nós éramos a rádio cabeça de rede. Nós transmitimos o programa eleitoral e a rádio Difusora retransmitiu o nosso programa, um juiz eleitoral desse despacho. Nossa, que legal. Temos uma confusão absurda. Mas o IDEC não foi no debate. Não foi no debate, foi uma entrevista. As outras foram. Pelo menos a entrevista aconteceu. Aconteceu e tá gravada. Que bacana. Tá com a Gabi, a Gabi, tem que passar aquilo pro DVD, me devolver as fitas, cassete, a Gabi. Pô, vamos passar esse negócio aí, Gabi. Gostei. Eu gostaria de trazer essas informações aí. Então tá feito o convite, né? E aí eu lembro que no segundo turno, que o segundo turno foi o IDEC e o Iseto, e nós o IDEC também não queria ir, nós fomos pessoalmente, eu e o Heraldo na casa do IDEC pra convidar ele. Não, não é nada disso. Doutor IDEC. Uma entrevista. Doutor IDEC. A cidade, não sei. Ele acabou indo participar da entrevista. Maravilhoso. Tá gravada também. Doutor IDEC. Pô, doutor IDEC. É, não, gente, tá feito o convite, tá feitíssimo o convite pros candidatos de Caxias. É, queria avisar que nós não somos uma TV pirata, nós somos uma web TV, mas nós somos pirata. Nós, nós é pirata, mano. Também, com muito orgulho. E assim, na medida do possível dos nossos recursos, queremos sim chamar os candidatos a prefeito de Caxias, né? Se alguém estiver assistindo a gente, tiver acesso, vamos tentar articular isso. A gente tá aqui hoje com o Dede, que é um dos representantes, né, da campanha, por assim dizer, né, do Alexandre, mas gostaria muito de ter aqui também um representante da campanha do Doutor Zito, Doutor agora, né? Da campanha do senhor Aston Reis, enfim. Eu acho que é importante pra democracia, né, as pessoas. É fundamental, é fundamental. Não, e até pra gente, na verdade, assim... Se colocarem, assim, de uma forma clara, transparente. Porque na televisão é gravado, né? Não, e é mais importante pra quem tá em casa, assim, pra quem vai ser um que vai votar, entendeu? Porque eu não tô nem aí. Não é que eu não tô nem aí, mas é... Particularmente, eles não precisam do Ibope da gente pra... Pra se eleger, né, infelizmente, esses caras não precisam do Ibope da gente. O que a gente, na verdade, quer é produzir um... É produzir uma análise do que vocês são. Uma análise do que os candidatos estão propondo. Né? Não é pra fazer propaganda X, Y, Z. Eu tenho as minhas proposições políticas, mas não vou precisar falar aqui. Tá? Agora, eu gostaria muito que os senhores aceitassem o nosso convite. E a gente tá aí aberto a conversar, discutir, receber aí os representantes dos outros prefeitos. Apesar da minha antipatia total, geral e restrita, há vários desses candidatos. Porque eu não tenho nada desse negócio de ser... Como é que é? Parcial. Imparcial. O negócio de imparcial não existe comigo, não. Isso é mentira. Quem diz que é imparcial tá mentindo. Dedé, tamo acabando o programa. São 20.03. Deixa eu achar você aqui. Deixa eu achar o nosso coladinho aqui. Nosso planinho coladinho aqui. Aê, a mulher. Aqui é o Itu. Eu e o Itu e a Bandeirão lá. Bandeirão da Caveira lá. Boladão. Considerações finais. 2012... Você acha que o mundo acaba? Não, o mundo não acaba não. O mundo não acaba. Não acaba. A gente tem muita coisa ainda pra viver, pra fazer, pra realizar. E se acabar... A gente se divertiu, né? Se divertiu. Viveu, foram... Bem vividos. Foram anos bem vividos. Bem curtidos. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço. Na verdade, esse ano eu vou fazer duas perguntas que eu sempre faço. Mas ano passado tinha uma pergunta. Esse ano vai ser se o mundo vai acabar ou não. E eu pedi a segunda pergunta que eu faço, que é bem objetiva e bem direta. Faz parte da minha militância. Aquilo que eu acredito no mundo. É se você é contra ou a favor da legalização da maconha. Eu sou a favor. Não só da maconha, mas eu acho que de um modo geral, sim, das drogas. Eu acho o seguinte, que o maior mal que a gente vê nesse processo é a questão do tráfico de drogas. Eu acho que é muito pesado. O que posiciona toda essa forma de violência que a gente vive, de medo. Não vai acabar, é claro, mas as drogas... O tráfico de drogas, ele acaba exercendo um papel muito grande, muito forte, muito pesado em relação a tudo isso. Eu acho que umas ações, sim, que tenham um controle... Não controle do Estado, mas que o Estado tenha uma... Possa... Intervir, né? Oferecer, intervir de alguma coisa. Que possa... Como é com os remédios, por exemplo. Que possa autorizar pessoas a... No caso da maconha, plantar em determinadas quantidades para consumo em sua casa. Eu não vejo, assim... Até comprovadamente que em relação a maconha, ela não oferece mal. Isso é comprovado, tem coisas muito mais graves e mais nefastas para a saúde humana do que a maconha. Eu não sou a favor de um Estado tão interventor assim, tão autoritário. Eu acho que a gente tem que ter, claro, regras, tem que ter limites, tem que ter coisas. Mas eu acho que o Estado tem que dar direção. E as pessoas têm que caminhar de acordo com suas consciências, com sua liberdade de ser, entendeu? Com sua formação, né? Pior que seja. E eu, de fato, eu sou... Se a sociedade não está a encarar o resultado do cidadão que ela forma, então ela tem que passar a formar os seus cidadãos de outra maneira, né? Isso talvez pudesse ser tão importante para se pensar pedagogia, para se pensar projetos de ensino, para se pensar projetos de sociedade também, né? Porque proibir a maconha nesse projeto de sociedade que a gente está, para eles é óbvio, né? Porque é o projeto do egoísmo, da ignorância e do acúmulo, né? Sempre foi a favor e acho que o Brasil está caminhando para isso, aos poucos. O Brasil é uma sociedade muito conservadora, apesar de algumas pessoas acharem que não. Eu acabei me convencendo disso por conta da... Me convenceu disso muito, foi minha esposa Rosita. Beijo, Rosita. Que tem formação europeia, né? Ela é espanhola, mora na Espanha, tem dupla nacionalidade. E tem toda uma outra formação, né? A gente achava que a gente era um país moderno, né? Mas a gente é muito conservador em muitas coisas, né? Muito atrasado em alguns aspectos. E lá isso é uma questão tranquila, não tem nenhum problema em relação a isso. Eles já estão legalizando as associações de plantadores, né? Sim, sim. Já tem lugares onde você pode comercializar, inclusive, trocar no caso, né? Inclusive, lá recentemente, tem uma pequena prefeitura lá que estava fazendo isso, autorizando para plantar, para reverter fundos para a cidade. A própria prefeitura criou o projeto. Não, a economia, cara, a economia da maconha vai ser a economia do século XXI ainda, cara. Eu espero, viu? Porque é muita grana, cara. É muito produto, é muita troca, é muita experiência. Eu acho que tem que desmistificar tudo isso, entendeu? Eu acho que o grande mito no Brasil é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas é um horror. E nisso consiste o fato de que o tráfico de drogas é um crime de hondo. Eu tive uma experiência horrível com uma amiga, coitada, que teve o irmão preso por uma situação que... Não vou contar aqui agora porque é uma situação complexa e horrível, assim. Mas ela me deixou a par de uma coisa que eu não tinha me dado conta. Ela falou assim, Márcio, o tráfico de drogas é de hondo. E o assassinato, em determinadas circunstâncias, não é. Quando você para para analisar que você vender droga para um sujeito é crime de hondo, mas você vender cigarro... Perdão. Você vender determinadas drogas que estão, por motivos X, Y, Z, proibidas, é um crime de hondo. Só que tem outras drogas que, por motivos X, Y, Z, são permitidas e não existe crime aí. Na verdade, a hedionzidade... A hedionzidade... Enfim, o hediondo da coisa parte de uma perspectiva extremamente pontual. É um ponto de vista, na verdade, a questão das drogas, né? Não é um crime de hondo por si só. Um assassinato é um crime de hondo por si só. Um estupro é um crime de hondo. Você não precisa ter muita clareza das coisas para entender que matar não está certo. Mas droga... O que é um crime de hondo? O tráfico no Brasil tem aspectos muito complicados. Eu escutei uma história de uma vez, eu fui para o Chile, para a casa de um amigo, Alejandro. Ele mora na periferia do Chile. Eu não conhecia nada do Chile. Eu fui para lá, explicando mais ou menos onde era. Eu cheguei de madrugada e peguei um ônibus, peguei um metrô e fui indo para chegar na casa dele. Aí parei num lugar que tinha uma polícia, perguntava onde era a rua e tal. Aí o policial, olha, mas cuidado que lá é perigoso. Mas perigoso por quê? Não, porque lá tem tráfico. Eu falei, caramba, sai do Rio e vou me meter em quebrada e furada. Aí chegou na casa dele, tranquilo. De manhã, era às seis, sete da manhã. Aí eu falei, Alejandro, o policial falou que aqui era perigoso. Porque eu vi uma rua normal. Uma rua, assim, como se fosse a Vila São Luís, aqui normal, assim. Tudo direitinho, tudo arrumado. Ele falou, tem boca de fuma aqui. Eu falei, não, tem uns garotos aqui que vendem drogas, mas tem arma aqui, tem nada. Eu falei, não, vende aqui entre eles, coisa boba. Entendeu? Assim, não existe como no Brasil o tráfico de drogas. O tráfico de drogas do Brasil é militarizado, extremamente pesado. Que tem o seu tribunal próprio, que tem a sua forma de ver, a sua perversidade. Mas é resultado de um processo que não acaba e não começa e não termina nele. É um processo anterior, é um processo de violência social contra as populações minoritárias, contra as maiorias pobres, na verdade. Aí vai se dar um longo debate. Aí o caso do crime ser hediondo, por exemplo, no Brasil, porque é do jeito que é, mas o tráfico de drogas é um crime hediondo nos Estados Unidos, por exemplo, que não é do jeito que é no Brasil. Na verdade, o que eu estava falando dessa coisa do hediondo, é que é extremamente complicado você colocar, taxar um crime como hediondo, sendo que esse crime, nem o conceito de crime aplicado a esse conceito é uma unanimidade. É uma questão de ponto de vista. Hediondo é algo terrível. Não pode sobrar, não pode restar dúvidas quanto ao grau de hedionzidade, hedionzidade, sei lá qual é a palavra, que existe num crime perpetrado por alguém. E no caso das drogas, por exemplo, é óbvio que é uma questão de ponto de vista. Entende? Então, nesse sentido, eu acho que é um meio gravíssimo. O tráfico é muito grave, eu acho. Sim, o tráfico, a militarização é muito grave, mas, por exemplo, se não fosse o tráfico, eu tenho minhas dúvidas se nós não teríamos, por exemplo, também a violência que nós temos na favela dos Cariocas se não existisse o tráfico, por causa da construção social que a gente teve, por conta das intervenções que nós tivemos. Não, eu acho que não, mas a Argentina, Chile, nós tivemos, foi uma história parecida com a do Brasil, de intervenções. E não é dessa forma como acontece lá. Acho que foram interesses, foram, e a forma como o tráfico se constituiu, foi se criando guetos deles mesmo e se tornaram donos de territórios. Assim, eu participei, eu conheço várias comunidades, conheço bem, assim, Rocinha, que tem grandes amigos lá, e o que o tráfico fazia lá era absurdo. É, é. Era um reinado dos malucos de lá. E aí, com influência em todas as áreas, econômica, política, que eles faziam os acordos políticos deles e era o que eles queriam, entendeu? Então, uma opressão o tempo todo, entendeu? É um... Horripilante. Não, eu concordo, eu concordo contigo nesse sentido. Enfim, essa questão também a gente não vai fechar ela aqui, fica em aberto. É um papo que a gente geralmente levanta no final do programa, não sei quando alguém, quando a gente convida alguém que seja relacionado à questão, que tenha uma habilitação específica. Mas é um papo que a gente sempre deixa pra levar no final do programa, até pra deixar em aberto mesmo, pra ser uma discussão constante, né? Porque esse é um dos únicos assuntos que transversalizam todos os programas Buraco Cavernoso, porque, enfim, eu particularmente acredito que a questão das drogas no século XXI é uma das questões primordiais. Eu acho que legalizar a maconha é uma questão política das mais preciosas que a gente tem, no mínimo no nosso país, e eu me assusto com algumas pessoas da política que tendem a menosprezar essa discussão, tendem a dizer que é uma discussão secundária. Não é o teu caso? Mas ela não vai avançar, Marcio, enquanto não avançar outras coisas no Brasil, entendeu? Enquanto você de fato não houver uma distribuição melhor de renda, você aumentar o nível educacional, onde você, por exemplo, mudar o conceito do que é a cadeia produtiva do Brasil. Assim, é um absurdo o governo ter reduzido o IPI de carros pra botar mais poluição na rua, mais carro, mais engarrafamento. Enquanto esse modelo não for revertido, o modelo for revertido, a gente vai continuar na mesma. Então, essa questão das drogas, ela tá dentro de uma cadeia de uma série de coisas que vai se avançar. A sociedade avança em um conjunto, ela vai se empurrando, vai empurrando as coisas. É verdade. Pô, Dedé. Isso aí tá no meio dela. Nossa, eu tô muito feliz. Olha, a gente já tem uma hora e quinze de programa. Cara, o papo foi fantástico, cara. Eu tô muito feliz, André. Eu tô muito feliz de ter voltado, começado em 2012 contigo, cara. Parabéns. Foi fantástico, muito bom. Um buraco. Boa sorte pra gente em todos os projetos que a gente tem pra avançar em 2012. E vez ou mais no meu blog, www.blogdoandreadeoliveira.blogspot.com Blog do André de Oliveira, blogdoandreadeoliveira.blogspot.com Repetindo, blogdoandreadeoliveira.blogspot.com Que é um ponto que a gente não tocou aqui no programa, mas dá o meu testemunho aqui. O meu testemunho pessoal. Várias vezes quando eu quero checar a agenda cultural de Caxias. Aliás, pô, esqueci de falar isso no começo. Perdão, André. Gente, o André tem um blog muito bacana. Já tem quantas milhares de visitas você já tem aqui no blog? Ah, 160 mil visitas. Mil visitas, né? Que é uma das principais agendas culturais da cidade de Caxias. Impressionante. Que é o blog do André. blogdoandreadeoliveira.blogspot.com Tá? waucubo.blogdoandreadeoliveira.blogspot.com Dede, tamo acabando o programa. É considerações finais. Abraça aí o Heraldo que tá... Tá aí o Heraldo ainda? Deixa eu ver aqui se ele tá aqui com a gente. É difícil ver tudo, cara. Deixa eu ver. Ah, ele não mandou ainda pra gente o não tá aqui não. Ele não mandou. Ele deve ter saído. Ele não mandou pra gente o nome do... Ah, enfim. Tudo bem. Vai pro próximo programa. É. Ele não mandou pra gente aqui o nome do... O nome do livro. Eu acho que é o Seral Fininho da Baixada. É, deve ser. Deve ser. Vou contigo aí na câmera 2, hein, Henrique. Pronto? Pode cortar? Cortei, hein. É isso aí, garoto. Sempre pronto. É... Eu queria agradecer muito, assim, a todo mundo que tá ajudando a gente, né, direta e indiretamente. Mandar um beijo pra Milena. Beijo, Mi. Mila. É... Tem muita gente pra agradecer. A galera do Mate Congu, que eu amo de coração. A galera da faculdade que tem dado super força, assim. É... Parcerias que surgiram. Parcerias que tão voltando. Parcerias que foram e que eu espero que volte. Parcerias que eu espero que aconteçam no futuro. Né? A galera do Rock Pense. É... Pô, beijo pra Jordano. Beijo pro Paulo Vitor. Né? Pro Samura. Pro Igor. Pra aquela galera maravilhosa lá de Nova Iguaçu. Agora no dia 19, 20, 21, se eu não me engano. Agora não sei bem a data. Eu preciso ver na internet. Mas basta buscar na internet Rock Pense. Rock com QE. Tá? Não é com CK, não. Rock com QE. Rock Pense. E a gente vai estar transmitindo ao vivo o Festival Rock Pense. É... Agora no meinho aí. É... Segunda quinzena de junho. Eu não lembro a data certa agora. E a Cúpula dos Povos, né? A Cúpula dos Povos a gente espera que... Espero que a gente não entre com a parte que a gente costuma sempre entrar nesses acordos aí. Que é... Essa parte aqui, ó. Dedé. Beijo e abraço pra quem? Pra todo mundo que já tinha... Já mandou beijo e abraço pra quem tinha mandado? Algum recado? Beijo pra Rosita. Pra galera do Mate. Pra Lira de Ouro. Pra todos, né? Pra todos que estão aí no online. Pra galera do Buraco. Que esse exame seja muito legal. Sempre fui fã do Buraco Avernoso. Dessa forma de fazer TV, né? Diferenciar de se comunicar, né? Acho muito interessante. Bacana. E que isso siga de frutos, né? Que a gente transmita muitas coisas legais, interessantes na cidade. Que tá precisando buscar esses... Esse povo que faz arte e cultura e fica perdido aí. Que a gente não sabe, né? A cara do Henrique. Isso aí, galera. Tamo acabando o programa. Eu provavelmente esqueci de mandar algum recado. Quinta-feira tem de novo, hein? Quinta-feira não. Na verdade a gente quer... Obrigado pela pergunta. A pergunta é muito boa. Na verdade a gente quer, assim... Ano passado, durante um período do ano, eu consegui fazer uma vez por semana. Esse ano eu quero fazer, assim... Aumentar o intervalo, né? Aumentar o espaço de tempo do Buraco. Mas fazer programas melhores, assim... Com entrevistas mais bem preparadas. Uma parte técnica melhor resolvida. Não por nada, senão que às vezes fazer... A quantidade não é necessariamente a qualidade. A gente quer atingir uma qualidade. Espero que esse programa tenha sido melhor do que o último. E que o próximo seja melhor que esse. A gente é um programa oficina, uma oficina-programa constante, permanente e cíclica. E é isso, galera. Acabou. Tá acabando o Buraco Cavernoso. Primeiro de 2012. Eu estive aqui com o André de Oliveira, meu parceiraço, amigo de Matequangu. Foi um prazer estar com vocês. E no próximo Buraco Cavernoso a gente vai estar avisando aí pela internet. Provavelmente daqui a uns 15 dias. E é isso. Obrigado pela presença. Buraco Cavernoso é um programa sobre a vida, o universo e tudo mais. Fui-mos. Valeu. Valeu.